Fala, galera! Bem-vinda ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Peça sua inscrição, peça seu like. Aqui é assim, saiu notícia, a gente corre e informa pra vocês. Vamos falar sobre um treinador que, no último confronto entre Corinthians e Fluminense, disse que o Fluminense só tinha um jeito de jogar. Olha, hoje se passaram alguns meses, né, nesse confronto que foi 2x0 pro Corinthians, e o Fluminense continua com o mesmo jeito de jogar. E esse treinador, que é o Vanderlei Luxemburgo, foi demitido com vários estilos de jogo. É o que eu falo, o Vanderlei Luxemburgo, ele tem a sua competência na carreira. A gente não vai chegar aqui e vai falar mal da carreira do Vanderlei. Não. Mas a gente vai falar que ele não se atualizou pro futebol. O City tem uma maneira de jogar. Só que ele vai conquistar todos os jogos? Não. Ele vai ganhar todos os títulos? Não. Mas é um time que hoje é considerado um dos maiores do mundo. Perdeu pro Real Madrid. Mas eu acredito que o torcedor, que estava naquele jogo entre Manchester e Real, saiu com orgulho. Falei, cara, o time dominou 80% do jogo. Vai, é o futebol. O futebol é isso. São dois jogos, a bola às vezes não entra, o cara finaliza mal, falta um detalhe aqui na substituição. O goleiro do Real estava numa noite expirada. E isso é o futebol. Então o Fernando de Linde acredita muito na sua estilo de jogo, mesmo que todo mundo hoje já conheça. Claro que precisa aperfeiçoar. Mas o Luxemburgo não se atualiza no que ele pensa de futebol e acaba virando uma pessoa ultrapassada. Valeu!